Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Contrariamente àquilo que nós temos assistido hoje aqui, pelo PSD, CDS e pelos Membros do Governo, aquilo que o Governo tem feito não é salvar o Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que a política do Governo tem feito é destruir o Serviço Nacional de Saúde. De norte a sul do país, o Governo, prosseguindo medidas de Governos anteriores, encerrou os serviços de proximidade. Eis alguns exemplos. Extensão de saúde, cautelas no Distrito de Braga. Extensão de saúde de vaqueiros no Algarve. Mas as dificuldades de acesso não se fazem só pelos encerramentos. Faltam médicos de família. 1 milhão e 600 mil portugueses não têm médico de família, diz o relatório do Tribunal de Contas. O acesso também se dificulta pelo aumento brutal nos custos de acesso à saúde, pelo aumento das taxas moderadoras, pelas dificuldades na atribuição de transportes não urgentes. São os próprios profissionais de saúde que reconhecem as dificuldades dos utentes em acederem ao Serviço Nacional de Saúde. Dizem os médicos, os doentes faltam mais às consultas. 60% dos médicos inquiridos num estudo da Ordem dos Médicos referem que muitos doentes, e passo a citar, abandonam frequentemente a terapêutica devido à insuficiência financeira. Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, entre 2010 e 2013, as famílias portuguesas suportaram 28% das despesas da saúde. As dificuldades no acesso à prestação de cuidados de saúde também se fazem por falta de profissionais. Sr. Ministro, faltam profissionais em todas as áreas, especialmente na enfermagem. Faltam cerca de 5 mil enfermeiros nos cuidados de saúde primários. Há enfermeiros que têm que assegurar 2 e 3 turnos seguidos porque não há quem os substitua. A falta de enfermeiros obrigou ao encerramento do Centro de Saúde de Santa Maria da Graça, em Setúbal. Os enfermeiros estão exaltos, mas lutam como fizeram recentemente, Sr. Ministro, e não negam os números da greve. O relatório da OCDE, recentemente publicado, deita por terra a demagogia do Governo, de que está tudo a fazer para sustentar o Serviço Nacional de Saúde. Sr. Ministro, Portugal, em termos da despesa pública, diz o próprio relatório, é o terceiro país em que ela menos cresceu. E um dado também muito importante, os custos administrativos representam apenas 1,7% da despesa, claramente abaixo da média dos 3% da OCDE. O financiamento insuficiente tem constituído uma linha de atuação deste Governo. Só no Orçamento de Estado, o Governo cortou 300 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde. O estrangulamento financeiro tem consequências gravíssimas no funcionamento dos serviços e põe em risco tratamentos dos doentes. Mas à medida que o Governo corta no financiamento do Serviço Nacional de Saúde, engrossa os cofres dos grandes grupos económicos do setor da saúde. As parcerias público-privadas tiveram um aumento de 166,8%. O Estado entregou, por via da ADCE, cerca de 500 milhões de euros aos grandes hospitais privados. Diz o Governo e diz o Sr. Ministro em Braga que as PPPs fazem um bom serviço público. Nada mais falso, Sr. Ministro. Eis alguns números que o Sr. Ministro deu a uma resposta do PCP. Os doentes de Braga esperam mais de 200 dias por uma consulta de cardiologia pediátrica. Mais de 200 dias por uma consulta de endocrinologia. Mais de 300 dias por uma consulta de pedopsiquiatria. Os doentes que necessitam de uma cirurgia em Braga precisam esperar em média 181 dias. Sr. Ministro, a lógica privatizadora do Serviço Nacional de Saúde... Sr. Ministro, esta transferência não põe só em causa o acesso dos doentes ao Serviço Nacional de Saúde, põe em causa os direitos dos trabalhadores e os postos de trabalho. Sr. Ministro, só uma política, uma ruptura com a política deste Governo é que salvaguarda o Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que este Governo tem feito é a destruição do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. 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 Obrigada.